olá pessoal mais uma vez vamos fazer um vídeo aqui para o nosso canal e hoje vamos mostrar aqui os nossos porquinhos mostrar o nosso chiqueiro tem aqui onde a gente deixa os bares de comida deles, de lavagem quatro poiquinhos aqui muito bons esse daqui é na ração temos outros aqui esse daqui também está muito bom só um pouquinho bom um pouco na ração um pouco de raça boa temos essas duas aqui já entraram no cio já a gente vai botar elas com o barrão que é para tomar a crie daqui vamos tirar uns poiquinhos bons temos mais duas essa aqui é uma pó que está junto com o barrão aqui para tomar a crie já foi preparado os porquinhos a gente botou junto com o barrão aqui botemos hoje agora ela fica aqui a gente botou junto com o barrão então temos mais três poicos aqui esses aqui estão bons são poicos bons estão deitados e aqui é assim, é água direto manda eles beber porque é na ração tem que ser bastante água aqui tem outra ruma aqui tem mais três bom isso aqui já está bom de vender para o abate bom de vender fica só um quadrado em cima só pôr o tubão mostrar os outros que tem aqui aqui tem mais cinco esse daqui desenvolveram mais daqueles onze aí a gente botou para cá eles estão maiores bem mais grandes então só pôr o cabão bom então só pôr o cabão bom aqui aqui é o chiqueiro deles que é chiqueira para criar poicos na ração pessoal é importante que esteja bastante água porque eles bebem muita água vai ali no coxo e vai para tomar água tem que ter bastante água e vê enquanto bebendo água aí tem a chupetinha é para eles beberem para não não faltar água olha a qualidade dos bichos e é isso aí pessoal nesse vídeo a gente está ficando por aqui e aí até o próximo vídeo se Deus quiser vamos se inscrever no canal Banda Criação para a gente está crescendo mais mostrando mais nossos vídeos está incentivando nosso trabalho olha olha a qualidade dos bichos aqui é só pôr com o bom pôr com o top mesmo pôr valeu pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser até o próximo vídeo